Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bombeiros apagam incêndio em prédio na Avenida Paulista em SP. O corpo de bombeiros apagou o incêndio que atingiu o topo de um edifício na tarde desta quinta-feira, 24, na Avenida Paulista, região central de São Paulo, SP. Segundo a corporação, o fogo começou na casa de máquinas e no ar-condicionado, mas já foi extinto e ninguém ficou ferido. A Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego desviaram o trânsito dos quarteirões centrais da avenida, causando congestionamentos na região. Parte das janelas da parte superior do prédio ficou destruída. O edifício é vizinho da sede da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e fica próximo ao MASP, Museu de Arte de São Paulo. A Avenida Paulista ficou interditada em ambos os sentidos, segundo a CT, Companhia de Engenharia de Tráfego. Uma mulher que trabalha no edifício e preferiu não ser identificada relatou a reportagem da Record TV que, como o incêndio começou no início da tarde, boa parte das pessoas estava em horário de almoço, portanto fora do prédio, o que facilitou a evacuação pelas escadas de emergência.